De hoje em diante tudo vai ser diferente Eu vou mudar a minha maneira de ser Vou afastar de minha vida o sofrimento Pra começar vou lhe esquecer Não quero mais ser chamado de bonzinho Pois o bonzinho até hoje padeceu Todo amor e amizade que eu dei Nem meus amigos nem você reconhecer De hoje em diante tudo vai ser diferente Do meu passado vou esquecer Estou cansado de amar e de ser gente E ninguém vê E ninguém vê Vou procurar outro lugar talvez distante Onde tranquilo então poderei viver Vou afastar-me do barulho da cidade Das falsidades e de você Falsos amigos cuidem bem de suas vidas Porque o bobo vai seguir outra estrada Não tenho medo de ficar sem meu dinheiro Eu vou embora Não levo nada De hoje em diante tudo vai ser diferente Do meu passado vou esquecer Estou cansado de amar e de ser gente Que ninguém vê Que ninguém vê Nem ninguém vê De hoje em dia Ai meu passado vou esquecer Ou existe um plano de ver De hoje em dia Como é que eu vou esquecer Ou diz Em quero vez Que ninguém vê O pensarja Obrigado.